Luiz de Camões Marinheiro Asterisco, asterisco, asterisco Luiz de Camões Marinheiro Estudo por Almeida Dessa David Corazi Editor Empresa Horas Românticas Rua da Ataleia 40 a 52.880 Quem deixará, até onde cheguem as suas forças, de concorrer para ilustrar o nome do poeta extraordinário que empreendeu e levou a cabo o levantar o monumento da nossa glória nacional Visconde de Juromenha Obras de Camões Voi, Pag. 7 O perscrutar os mais fundos recessos do espírito de um poeta como Camões não é indigno da critica, nem um estudo vazio de interesse J. G. Monteiro Carta acerca da Ilha dos Amores Pag. 11 A maior parte das observações, que vão ler-se, foram feitas longe da Pétria, quando o poema de Camões era o único amigo íntimo com quem desabafávamos saudades e sofrimentos. Concluímos depois este humilde estudo em uma aldeia de Portugal, onde faltavam os bons livros e mestres, cuja consulta seria indispensável para que ele fosse menos que imperfeito. Sirva isto de desculpa à rudeza de estas linhas, que só pretendem ser homenagem de agradecimento àquele que tão bem soube falar ao coração do marinheiro. Abril de 1880 E o nosso épico, o Imortal Autor dos Lusiadas, o escriptor que fez com que o estrangeiro não esquecesse de todo o nome português tudo isto se diz que foi Luís de Camões. A fibra patriótica julga-se quítida de vida de gratidão ao grande poeta com ter-lhe erigido um monumento de gosto duvidoso, em sítio ou acanhado da capital, e com pronunciar o seu nome quando lhe dizem os desalentados que Portugal é uma terra morta. Mas, por se orgulharem tanto de ser filhos do mesmo torrão em que nasceu Camões, nem por isso esses, que tantas vezes lhe citam o nome, sentem tentação de tomar conhecimento, sequer passageiro, do que elas dizem ser um padrão das nossas glórias, e, não falando-nos que propriamente se dedicam aos estudos literários, porque a esses incômbio dever de conhecerem as obras do nosso poeta, raro se encontrará nas classes ilustradas um português que dos Lusiadas tenha lido mais que as poucas oitavas selectas, que se encontram nos compêndios de instrução. Assim, ao passo que o inglês, o alemão ou o francês menos dado às laides literárias, mas que se prese de ter uma educação regular, conhece, possui, lhe cita a mil dadas vezes Shakespeare, Milton e Byron, ou Schiller e Goethe, ou Moliere e Lafante, nós, desprezando as joias de metal sem liga pelos enfeites de ouropel, falamos de camões coessa e como os cegos poderão falar da luz. E o mal é tanto maior quanto uma audaciosa escola contemporânea tenta arrogar-se o exclusivo de falar verdade, de fotografar a natureza, como dizem os seus corifeus, dando a entender que o que antes de eles se escreveu era tudo falso, que ninguém tinha habilidade para copiar a natureza, e que só elas sabem chamar as coisas pelo seu nome. Não nos permite mas nossas poucas forças entrar na liça contra essa escola, que hoje parece ter assambarcado o gosto e os louvores do público, só quisermos pedir respeitosamente aos turiferários do novo ídolo, que consintam a algum retrogrado da arte o conservar no mais íntimo do seu espírito a crença de que, em tempos que já lá vão, houve quem escrevesse com realidade, quem pintasse a natureza tal como ela é, Consintam-lhe que, lendo o pobre Camões, encontre em ele descripções Verdadeiramente reais ou realistas, porque são apenas verdadeiras Para se ser poeta, verdadeiramente poeta, para se falar poeticamente da natureza ou das artes, Não basta ter a inspiração do ritmo, saber alinhar palavras ora altisonantes ora docemente músicas, é necessário conhecer a natureza, conhecer as artes e as ciências de que se quer falar, é necessário sentir-as, consubstanciar-se com elas. Para falar de astronomia, ainda mesmo poeticamente, é necessário conhecer os astros, Para falar do mar é necessário ter percorrido os oceanos, ter presenciado as tempestades, ter sofrido com o marinheiro, porque quem não sabe a arte, não na estima, Luz V, 97. Quem não tiver conhecido exatamente e sentido as coisas que quer descrever, Só pode copiar uma natureza subjetiva, filha da imaginação, pura invenção do seu saribro. É por isso que vemos hoje um faraó montado em corcel andaluz, mastodontes em correrias desenfreadas pelas florestas virgens da Europa contemporânea, Cânders pousados graciosamente nos quelaças das rosas, é. Há ela resto no ludico. Mas Camões viu os continentes e as ilhas, os oceanos e as montanhas, e por isso é o grande pintor da natureza, Camões foi soldado, e por isso é o verídico narrador das batalhas, Camões serviu cargos do Estado, e por isso dos seus versos se pode tirar um tratado completo de política, Camões, finalmente, navegou muito, e por isso é, como diz Alexandre de Humboldt, um grande pintor marítimo. Essíritos elevados e inteligências altamente ilustradas têm já considerado o nosso poeta debaixo de alguns destes pontos de vista. Parece-nos, contudo, que ainda se não explorou suficientemente um dos veios mais ricos de essa riquíssima mina. Tentaremos nós, em rápido esboço, mostrar como na sua palheta de múltiplices cores tinha Camões algumas das mais brilhantes e apropriadas para descrever o mar e pintar os homens que em ele vivem. Procuraremos mostrar como Camões foi um marinheiro, mas um marinheiro de alma e coração divinamente inspirados, procuraremos demonstrar como lhe assenta bem o epiteto de naval poet, que lhe deu um escriptor inglês, e teremos assim justificado o título que demos a este despretencioso trabalho. Segunda para poder tratar da ciência e da arte do marinheiro com aprovada exatidão e superior proficiência, que se observam nas suas obras, devia Camões ter tido um longo tirocínio marítimo, pois só com largas viagens sobre o mar poderia ele adquirir esses conhecimentos tão variados. Se ainda hoje, com tantos tratados e livros ao alcance de todas as inteligências, é contudo difícil, a quem não viu o mar e os seus trabalhos, fazer deles uma ideia aproximadamente exata, muito mais acontecia isso no tempo do poeta, quando a geografia, a astronomia e a náutica eram ciências, eilam de atrasadas, possuídas por poucos, de modo que a maioria das pessoas, ainda mesmo das classes ilustradas, faziam de tudo o que dizia respeito à navegação, ideia vaga e por vezes muito afastada. Da verdade, confundindo-se no seu espírito os verdadeiros perigos do mar com os horrores e medos imaginários, que eram ainda restos da tradição do mar tenebroso. Os escriptores, que não tinham navegado, ao descrever em China as marítimas, serviam-se de um padrão uniforme, sucessivamente copiado ou imitado, e em que a natureza muitas vezes tinha pouca parte. E realmente, como poderá descrever com exactidão uma tempestade quem nunca tenha visto alguma? Como poderá descrever com verdade o alvoroço sentido pelo marinheiro ao avistar terra, depois da longa e trabalhosa navegação, aquele que nunca saiu do remanso da pétria e do conchego da família? Mas o nosso poeta foi em esse ponto mais feliz que nenhum outro, porque navegou e viajou muito, e de si podia dizer o que pós na boca do gama, os casos vi, que os brutos marinheiros, que têm por mestra a longa experiência, contam por certos sempre e verdadeiros, julgando as coisas só pela aparência, e que os que têm juízos mais inteiros, que só por puro engenho e por ciência vêm do mundo os segredos escondidos, julgam por falsos ou mal entendidos. Luz V, 17 Antes, pois, de vermos como o poeta tratou das coisas do mar, recordemos da sua biografia o que diga respeito às navegações que fez. Luiz de Camões embarcou pela primeira vez pelos hénos de 1546. Este primeiro embarque parece ter sido um castigo motivado ou pelos seus malfadados amores com Decatarina de Ataíde ou por qualquer outra causa, talvez um duelo dos muitos que lhe originava o seu díneo ardente e cavaleiroso, que lhe valeu dos companheiros e quiçá dos êmulos a alcunha de trinca fortes. Certo é que partiu para Ceuta, e em tão boa ou má hora que, logo n essa viagem, teve um recontro com corsários barbarescos, supondo-se que foi então que perdeu o olho direito. Voltou de Éfrica em 1549 em companhia de D. Afonso de Noronha, que tinha sido capitão de Ceuta, e que, chegado a Lisboa, foi nomeado vice-rei da Índia por D. João III. Vinha o poeta já com tensão de se alistar para a Índia, o que fez com efeito em 1550 na Nau dos Burgaleses, que pertencia à armada em que D. Afonso de Noronha devia seguir viagem. Não partiu, porém, n essa ocasião, mas sim três anos depois, a 24 de março de 1553, na armada que levava por capitão Morfernão Alvares Cabral. Era tal o seu desejo de partir, ou para deixar a pétrea onde o perseguiam os desgostos, ou para ver se melhorava de fortuna e podia realizar as aspirações do seu coração, que trocou com outro homem de armas, e embarcou na capitaina, que era a Nau S. Bento. Em esta viagem experimentou Camões os duros trabalhos do mar, porque a armada, poucos dias depois de sair de Lisboa, foi assaltada por um temporal que a dispersou. Chegado às alturas do cabo, pagou o poeta o tributo devido ao Dino e Odea que aliás paragens, que ele havia de imortalizar. Essa tormenta, que ele descreveu na sua elegia terceira, inspirou-lhe com certeza o belo episódio do Adamastor. Não podendo já seguir a viagem pelo canal de Moçambique, ou por ter passado a monção ou por causa das correntes contrárias, a Nau S. Bento fez a derrota por fora da ilha de Madagascar, correndo em aquele paralelo até a latitude da Índia. Finalmente, em setembro, chegou o poeta Agua, depois de seis meses de uma viagem, que, par sendo-nos hoje aborrecida e longa, não foi contudo das piores para aquele tempo. A vida dos militares portugueses na Índia era um tecido de continuas expedições ora terrestres ora marítimas, predominando contudo estas últimas. Por isso, mês e meio depois de ter o poeta chegado Agua, já o vemos nos acompanhar o vice-rei em uma dessas expedições, que tinha por fim socorrer o rei de Cochin. Ahri teve ele ocasião de observar desembarques e combates em terra. Logo em seguida a esta viagem ao sul de Gua fez o poeta outra ao norte, embarcando na armada que foi correr a costa meridional da Arêbia e cruzar e cruzar no Golfo de Adem, a qual era comandada por D. Fernando de Menezes, filho do vice-rei. Em esta expedição teve camões desembarques, assaltos de fortalezas, combates navas, e um cruzeiro enfadonho em que muitas vezes contemplou com desgosto a triste aridez do guarda-fui, até que em setembro de 1554 regressou a Gua. Dois anos depois, sendo já governador da Índia Francisco Barreto, foi o nosso poeta para a China, na armada de Francisco Martins, para ocupar o cargo de provedor dos defuntos e ausentes. O nosso primeiro estabelecimento na China tinha sido na cidade de Lhampó, e chegou a tão grande altura de riqueza e prosperidade com a Márcio, como se pode ver das descripções que Fernão Mendes Pinto faz das festas com que ali foi recebido o famigerado Antônio de Faria. Perdeu-se este estabelecimento em 1542, por causa das desordens provocadas pelo negociante Lançarote Pereira. Em 1544 conseguiram os portugueses estabelecer-se em Chincheu, mas também D.A. e foram expulsos em 1547 por causa das malversações e espoliações de Aires Botelho de Souza, capitão Mori e prevedor dos defuntos. Finalmente, faziam o seu comercio em Lampacal, quando em 1557 obtiveram dos Chinas o estabelecerem-se na Poníncia de Macau, como premio de terem expulsado dos seus portos um temível pirata. É, pois, provável que o nosso poeta fosse ainda tomar parte em esse combate que deu aos portugueses a posse de aquele estabelecimento e a ele a do lugar para que ia nomeado. Querem a maior parte dos escriptores que tratam da vida de Camões, que a ida dele para a China fosse degredo imposto por Francisco Barreto, por causa da crítica acerba que o Dino ou Mordais e independente do poeta fazia as coisas da Índia, mas o erudito biógrafo de Camões e seu editor moderno, a quem nos encostamos em estes apontamentos, defende a memória do governador e julga que se não deve considerar castigo a nomeação para um lugar tão rendoso. Foi o poeta infeliz em Macau, porque, dois hénos depois de chegar, nos primeiros meses de 1558, veio preso para Goa, a ordem do governador, por acusações sobre a sua administração dos bens dos difuntos e ausentes. Quem sabe se ele vinha pagar as culpas do seu antecessor Ayres Botelho. Foi nesta viagem de regresso a Goa que ele naufragou na costa de Camboja na Cochinchina, salvando-se a nado com o seu poema e perdendo tudo o mais que possuia. A este naufragil alu dele quando diz que o rio Mekong receberá plácido e brando no seu regaço o canto que molhado vem do naufragil triste e miserando, dos procelosos baixos escapado, das fomes, dos perigos grandes, quando será o injusto mando executado naquele, cuja lira sonorosa será mais afamada do que ditosa. Luz X, 1-2-8 Chegado a Goa, onde já estava o novo vice-rei de Constantino de Bragança, foi o poeta solto, tendo-se justificado das acusações por que vinha preso. Desde então até 1567 sutideram-se as suas viagens por todo o Oriente, e é provável que acompanhasse de Diogo de Menezes a Malacaidea e fosse percorrer as Molucas e chegasse mesmo ao Japão. Voltou a Goa pelo meiado de 1567, e foi agraciado pelo vice-rei de Antão de Noronha com a sobrevivência no cargo de feitor de Shaul, lugar de representação e bom ordenado. Não chegou, porém, o poeta a tomar posse dele, porque, cansado de perseguições e sofrimentos, aproveitou o oferecimento de passagem que lhe fez Pedro Barreto, o qual ia por capitão mor para Moçambique, e com ele deixou Goa em 1567, fazendo assim a sua última viagem no oceano Indico. Em Moçambique esteve cerca de dois hénos, e foi a re que terminou e aperfeiçoou o seu poema, feito com esse todo já durante o tempo em que ele esteve em Macau, já durante as suas viagens e expedições, pois diz ele dirigindo-se às nifas do Tejo e do Mondego, olha aí que há tanto tempo que cantando o vosso Tejo e os vossos Lúcita anousa fortuna me traz peregrinando novos trabalhos vendo e novos dão-nos agora o mar agora experimentando os perigos mavorcios inumanos qual canasse que a morte se condena n uma mão sempre a espada e n outra a pena Luz Sétima 79 Finalmente em 1569 arribou a Moçambique a armada que regressava ao reino e na qual iam os amigos do poeta os quais tendo pago as suas dividas o trouxeram a Portugal na nau Santa Clara nau a mais rica diz o ex-arves conde de Juromenha que tinha vindo de carreira da Índia pois trazia a seu bordo Luiz de Camões e Diogo do Couto fundiou a nau na Baía de Cascais em abril de 1570 e assim terminaram as longas peregrinações do poeta Dezenos depois a 10 de junho de 1580 morria Luiz de Camões pobre e desamparado e verês todos escreve a ele pouco antes de deixar o mundo que foi tão afeiçoado a minha pétrea que não somente me contentei de morrer em ela mas de morrer com ela Terceira temos visto como Luiz de Camões percorreu em repetidas viagens o Oceano Atlântico e o Indico o Mar da China e os Estreitos para vermos como a sua inteligência superior aproveitou este longo tirocínio apropriando-se e por assim dizer assimilando-se tudo quanto observara fenômenos do mar costumes marinheiros ciência de navegação etc basta abrir o seu imortal poema porque sempre que ele tem de se referir as coisas do mar falo com a máxima propriedade com toda a verdade de descrição respiguemos pois n essa vasta campina de tantas flores e fructos a vida do marinheiro tem tormentos e prazeres desconhecidos aos homens de terra a luta constante com os elementos torna-o ruto epiteto que o poeta amio de lhe dá a monotonia a dos longos dias em que se não vê mais que mar e céu luz v3 faz com que ele procure abreviar o tempo com histórias e contos torna o investigador curioso das coisas novas que vai vendo a saudade da pétria faz lhe alvoroçar o coração com a lembrança de ela e é por isso que ele procura ser o primeiro a dar o alegre brado de terra à vista brado que faz esquecer todos os trabalhos e males passados tudo isto observou Camões deixa o marinheiro a pétria e despede-se dos parentes e amigos que o vão acompanhar ao embarque não falando nos curiosos que não perdem o imponente espectáculo que oferece um navio ao fazer-se de vela concorre pois muita gente uns por amigos outros por parentes outros por ver somente saudosos na vista e descontentes luz quarta 88 os que deixam a pétria vão para os batês caminhando luz e biden não o fazem a olhos enxutos as lamentações dos que os acompanham redobram de intensidade à medida que se aproxima a hora fatal a extrema aflicção faz perder a esperança do regresso lamentam-se todos as mulheres se um choro piedoso os homens com suspiros que arrancavam mães esposas irmãs que o temeroso amor mais desconfia acrescentavam a desesperação e frio medo de já nos não tornar a ver tão cedo luz quarta 89 é doloroso aquele transe mas o dever e a necessidade fazem calar a voz do coração para evitar mais legrimas esconde-se a hora exacta da partida e embarcam-se sem o despedimento acostumado luz quarta 93 e partem ficando-lhes na amada terra o coração que as magoas lá deixavam luz v 3 dura há muitos dias a viagem o vento é de feição o mar plano os horizontes claros e extensos navega-se de escota folgada o comandante já cansado de vigiar a noite breve repouso aos olhos dava luz segunda 60 da meia noite rendem-se os quartos os do quarto da prima se deitavam para o segundo os outros despertavam luz sexta 38 como é desagradável deixar o conchego da maca ou do beliche quando estávamos no melhor do sono quando talvez a imaginação nos tinha transportado a pétria em doces sonhos que mentiam para ir fazer um quarto em cima da tolda aguentando o aspero frio da noite por isso os pobres marinheiros vencidos vendo sono e mal despertos bocejando a miúde se encostavam pelas antenas todos mal cobertos contra os agudos ares que assopravam os olhos contra seu querer abertos mas esfregando os membros estiravam luz sexta 39 não há manobras a fazer não há coisa alguma que distraia porque com tempo tão excelente só é preciso estar alerta como se hão de passar aquelas quatro horas e afugentar o somno teimoso remédios contra o somno buscar querem histórias contam casos mil referem luz e biden e arre começa o orador o biodeseur da companhia a contar uma história interessante que entretenha todos e faz voar as horas mas nem tudo são rosas durante a viagem bem pelo contrário os espinhos são em número muito superior aos dias de bom tempo sutiadem as tempestades que tornam o marinheiro confuso de temor da vida incerto luz esta oitenta e durante os quais ele muitas vezes chama aquele remédio santo e forte que o impossível pode luz e biden chama aquele que a salvar o mundo veio luz esta setenta e cinco a navegação demorada e aborrecida tem exacerbado as saudades e irritado os animos já se não juntam os grupos pelas amuradas a contar historias escasseia aiguada a bolacha está avariada azedou o vinho vai-se a meia ração e a menos aproximar-se o terrível espectro das viagens prolongadas o escorbuto assim vivem por muito tempo os marinheiros coitados e perdidos de fomes de tormentas quebrantados e do esperar comprido tão cansados quanto a desesperar já compélidos corrupto já idam nadu mantimento dam nozu e mal ao fraco corpo humano e e lam de isso nenhum contentamento que sequer da esperança fosse engano luz v 70 71 a tudo se resigna o marinheiro e vai sofrendo tempestades e ondas cruas vencendo os torpes frios no regaço do sul e regiões de abrigo nuas engolindo o corrupto mantimento temperado seu arduo sofrimento luz cesta 97 e pior é ainda quando chega a terrível doença crua e feia de que já falamos com a qual tão disformemente ali lhe incharam as gengivas na boca que crescia a carne e juntamente apodrecia seu um fetido e bruto cheiro que o ar vizinho inficionava luz v 81 82 assim se passam as semanas e os meses anseia o marinheiro por pôr termo a uma navegação já aborrecida por ter algum descanso n aquele lidar da aéreo suspeita-se que está próxima à terra por fia-se em qual será o primeiro que a veja algum mais desejoso de ganhar as alviçarais sobe a celsa gaveia e percorrendo o mar com a vista enxerga terra alta pela proa luz cesta 92 e logo terra brada luz v 24 quem aqui fique indiferente a este brado os mais aquilpados largam tudo por mão os que dormem levantam se extremunhados dos catres e salta no bordo alvoroçada a gente com os olhos no horizonte luz e biden devorando com elas as formas ainda mal distintas da terra e começando a maneira de nuvens a descobrir os montes luz v 25 deu-se fundo acabaram os trabalhos e perigos e coess já esqueceram tudo é curiosidade dos marinheiros em observar as pessoas que de terra vem a bordo a gente se alvoroça e de alegria não sabe mais que olhar a causa dela luz e 45 como não podem chegar-se e interrogar esses indivíduos porque elas estão conversando com o comandante contentam-se com espreita os e por isso está a gente marítima subida pela incharcia luz e 62 por fim a curiosidade vence o respeito e elas vão se chegando pouco a pouco para ouvir as novidades a gente se a junta a ouvir luz 7 29 chega depois a noite são horas de descansar e dormir pela primeira vez com sossego mas o marinheiro esquece se dê isso para ou a só consigo ou dando largas a sua louco a cidade fazer comentários sobre o que viu e ouviu qualquer então consigo cuida e nota na gente e na maneira desusada luz e 57 não escapou a camões a qualidade ou defeito característico do marinheiro português principalmente do algarvio sempre falador e gritador ainda hoje com a disciplina moderna é fácil conseguir do marinheiro que ele faça tudo que sofra as maiores privações que arroste os maiores perigos mas é dificílimo conseguir que ele esteja calado há sobretudo certas manobras em que é coerça impossível obter um silencio completo e no tempo das descobertas diz nos o poeta que os marinheiros suspendiam as ecuras com a náutica grita acostumada luz segunda dezoito e largavam a vela que com grita se soltava luz nona 11 e em outro lugar ainda diz nos que a seleu uma medonha se a levanta no ruto marinheiro que trabalha luz segunda 25 mas se é inconveniente a gritaria dos marinheiros bem pelo contrário é necessário que o afiche ou que manda a manobra tenha voz sonora e vibrante que domine o ruído do temporal e incuta coragem nos subordinados por isso nos luzeadas quando ruga a tempestade e é preciso que não falte acordo o mestre dá as vozes do camano do rejamente e a grandes brados luz cesta 71 72 quando o seu navio fundiou no porto começam para o homem do mar dias mais alegras e sossegados que os passados na viagem é então que ele se esquece da vida que levou durante tanto tempo e vai à terra que não há nenhum deles que não saia luz nona 66 como gente que é de ver coisas estranhas desejosas da terra luz v 26 a reencontra sempre divertimentos e quando os não encontra improvisa os outras vezes recebe ele a bordo as pessoas de terra e faz lhes as honras da sua morada com a satisfação e liberalidade que o caracteriza as festas de bordo fazem-se sempre com a prata da casa e contudo é por extremo agradável a vista que oferece um navio preparado para celebrar qualquer data memorável ou para festejar a visita de um personagem galhardetes e bandeiras com as cores simetricamente dispostas adornam os mastros outros forram os todos e formam sanefas pelas amuradas lustres e troféus feitos com armas e instrumentos náuticos transformam a tolda do navio em salão de baile elegantemente adornado os próprios pandeiros de cabos colhidos com arte desenham no nítido convés florões e iniciaes ou servem de divãs aos convidados os os altos os os altos são cornetas e tambores com músicas executadas pelas charangas com revista da guarnição a postos de combate com salvas de artilheria de noite ilumina-se o mar com foguetes e tigelinhas de tudo isto falou camões começa a embandeirar-se toda a armada e de todos alegras se adornou por receber com festas e alegria luz e 39 sonorosas trombetas incitavam os animos alegras rezoando luz segunda sem outros instrumentos altinosos tangião luz segunda 90 vem arnesas e peitos reluzentes malhas finas e lâminas seguras escudos de pinturas de frentes pelouros e espingardas de aço puras arcos e sagitiferas aljavas partasanas agudas chussas bravas as bombas vêm de fogo e juntamente as punelas úfuras tão damnosas luz i 67 68 não faltam ali os raios de artifício os trêmulos cometas imitando fazem os bombardeiros seu afiche ou o céu a terra e as ondas atroando luz 11 90 as salvas de bordo agradecem as fortalezas de terra salvando também respondem lhe de terra juntamente corraio volteando com zônido luz segunda 91 e o canhão faz ouvir tanto e tão repetidas vezes a sua voz atroadora que as festas e cumprimentos entre gente maritima são sempre a maneira de peleja luz e biden veja-se agora se em este assunto aliás secundario esqueceu ao poeta alguma circunstância notável quarta se dos costumes dos homens do mar passamos aos trabalhos manoes que constituem a parte pratica da sua arte vamos encontrar nos luz e as descripções e alusões a coessa e todas as fainas e manobras tão variadas que são necessárias para fazer servir essa complicada máquina que se chama navio é imponente o espectáculo que oferece a tolda de um navio em faina geral de fazer-se de vela por mais numerosa que seja a guarnição todos têm o seu posto detalhado e todos têm que fazer descreve camões essa faina da maneira seguinte já nas nós os bons trabalhadores volvem o cabrestante e repartidos pelo trabalho uns puxam pela amarra outros quebram co-opeito a dura barra outros pendem da verga e já desatam a vela luz luz nona 10 11 está o ferro a pique redobram os esforços dos marinheiros para o suspender as ecuras tenaces vão levando luz segunda 18 e ao mesmo tempo da proa as velas sóis ao vento dado luz e bidem obrigam o navio a fazer cabeça e Ewok vai em demanda da barra nos versos que acabamos de citar estão compendiadas todas as manobras necessárias para um navio se fazer de vela não o faria melhor o bonefouche ou o breart na descripção da tempestade do canto sexto encontram-se todas as manobras de que se lança mão debaixo de tempo o mestre que presente o golpe de vento apita a gente e manda carregar e ferrar joanetes os traquetes das gavéias tomar manda luz sexta setenta mal estão carregados os joanetes já o vento está a contas com o navio carrega a vela grande a mãe na grande vela luz sexta setenta e um não se carregou a maior a tempo por isso ela se rasgou e o navio dando a borda de sota vento meteu dentro uns poucos de mares no romper da vela anal pendente toma grão sama de água pelo bordo luz luz cesta 72 é preciso aliviar o quanto seja possível dos pesos e esgotar a água por isso o mestre ordena alaide a tudo ao mar vão outros dar a bomba não cessando luz e biden e não se esquece de reforçar a gente do governo pondo ao leme três marinheiros duros e forçosos luz cesta 73 passando-lhe ainda para mais segurança talhas de uma e de outra parte luz e biden chega o navio a um porto pouco conhecido ao investir a barra depara-se com uma pedra a flor de água é necessário safar gela e quanto antes aqui é inevitável alguma confusão não se sabe para que lado será melhor guinar e por isso os marinheiros mariam velas ferve a gente irada o leme a um bordo e a outro atravessando o mestre da popa brada luz segunda 24 com semelhante contratempo é melhor não camater a barra e fundiar em franquia por isso o comandante não entra pela barra e surge fora luz e 102 mas depois de reconhecida a barra já se pode tentar a entrada então já as praus se inclinavam para que amanhã sem agente e marinheiros tomam velas amanhã se a verga alta da e a cura o mar ferido em cima salta luz e 48 e por fim pega no fundo a cura pesada luz segunda 74 e aqui temos nós uma descrição completa da faina de fundiar surto o navio no porto nem por isso cessam as suas manobras e fainas uma das mais importantes consiste na limpeza do costado do navio que depois de uma viagem prolongada se acha coberto de incrustações moluscos e elgas marinhas principalmente nas obras vivas quando os navios não eram forrados de cobre como hoje são esta operação era indispensável posto que dificultosa sendo muitas vezes necessário espalmar-os isto é vará-os na praia e até virá-os de querena não se esqueceu o poeta de este serviço marítimo descrevendo-o assim aqui de limos cascas e de ostrinhos nojosa criação das éguas fundas alimpamos as nós que dos caminhos longos do mar vem sórdidas e imundas luz v 79 é também um dos primeiros cuidados nos portos o renovar a iguada e por isso o comandante logo que pode determina de vir por água a terra luz i 84 e vão a seu prazer fazer iguada luz i 93 para este serviço bem como para todas as comunicações com a terra dentro dos portos servi-se agente do mar dos batês ou embarcações miúdas estas embarcações são coessas sempre movidas por meio de reimos cuja manobra é diversa e variada conforme a maior ou menor pressa e outras circunstâncias assim quando o comandante vai a terra fazer uma visita a fiche o a embarcação que o transporta vai de voga larga e descansada e o remo compassado fere frio agora o mar depois o fresco rio luz 7 43 mas quando por qualquer motivo é preciso chegar rapidamente não se pode perder tempo com essas elagantios de manobra pica-se a voga e aperta-se o remo luz v 32 duplicando a força de impulso e fazendo saltar o escaler por cima das ondas não esqueceram ao poeta os combates navas em que o marinheiro se torna soldado com duplicado valor pois tem de combater ao mesmo tempo os tormentos e o inimigo hora é um desembarque apercebido vai em três bates luz e 85 eis nos bates o fogo se levanta na furiosa e dura artilharia a gente a povoação esbombardia acende e desbarata luz e 89 90 hora é um combate entre entre as embarcações miúdas dos dois contendores ranos vão nas almadias carregadas um corta o mar anado diligente quem se afoga nas ondas encurvadas quem bebe o mar e o deita juntamente arrombam as miúdas bombardadas os panga e os subdes luz e 91 hora é finalmente uma verdadeira batalha naval entre duas armadas quando em sangue e resistência o mar todo com fogo e ferro ferve luz x 29 primeiro combatem de longe com a artilharia seguisse depois a abordagem e o combate decide-se por último a arma branca assim o vencedor das grandes nós coa fere a pela que sa recontrovão do cobre ardente fará pedaços leme mastro vela depois lançando arpeus ousadamente na capita e na inimiga dentro nela saltando a fará só com lança e espada de quatro centos despejada luz x 28 V mostramos até aqui como Camões conhecia e compreendia os homens do mar não lhe escapando nenhuma das mais pequenas circunstâncias que tornam o seu modo de viver e pensar tão característico e diferente do dos homens da terra mostramos também com que propriedade e conhecimento ele introduziu no seu poema a descrição ou antes a viva pintura das manobras e fainas que constituem o afixe ou do marinheiro vamos agora tentar mostrar como o poeta compreendeu o teatro em que se passam as chinas tão variadas da vida do homem do mar o mar esse elemento imponente e majestoso que enche de espanto o homem que pela primeira vez o encara parecendo a primeira vista tão uniforme e tão igual apresenta mil aspectos diversos que são outras tantas manifestações das forças criadoras que abriga em seu seio que essas a mais grandiosa aquele a que irresistivelmente se impõe e subjuga a alma mais destemida é a tempestade nem nem o volcão vomitando fogo e lovas nem a trovoada fuzilando raios atroando com o ribombar do trovão e inundando com as catadupas de água nem o terramoto abalando o zé da fície ou zí fazendo ondular os montes nem o cassim do deserto enterrando as quera venas com as suas nuvens de areia nada pode rivalizar com uma tempestade marítima esta reúne tudo o que os outros cataclismos tem de belo e horroroso e é ainda mais sublime e medonha e são tão variados os espectáculos oferecidos pela natureza que ainda nas tempestades marítimas há diferenças e especialidades que as distinguem entre si assim o temporal dos Açores não se parece com a tempestade do cabo como o ciclo do oceano indico difere do tufão do mar da china são diversas as causas que as originam diversas as circunstâncias meteorológicas com que se manifestam diversos se é possível os horrores que inspiram é contudo camões apanhou essas diferenças conheceu essas circunstâncias especiais duas são as principais descripções de tempestades marítimas que ele nos oferece no seu poema a primeira é de um temporal no cabo da boa esperança e constitui o episódio do adamastor que não transcreveremos por o julgarmos conhecido de todos a tempestade começa por uma nuvem temerosa e carregada que os ares escurece luz v 37 e efetivamente uma das circunstâncias peculiares das tormentas do cabo é escurecer-se completamente a atmosfera é também notável a altura que atingem as ondas n essas ocasiões pois nenhum navegador as viu em parte alguma maiores ou iguais camões notou esta circunstância na elegia terceira onde descrevendo a sua viagem para a índia diz que chegando ao cabo da esperança eis a noite com nuvens se escurece do ar subitamente foge o dia e todo o largo oceano se embravece em ceras todo o mar se convertia voltando aos lusiadas observaremos que todo o horror do cabo da boa esperança está n aquel e a profecia do gigante quantas nós esta viagem fizerem de atrevidas inimiga terão esta paragem com ventos e tormentas desmedidas luz v 43 e é assim não há paragem alguma do globo onde as tempestades sejam mais frequentes podendo se dizer que no cabo é estado normal o mau tempo sendo excepção a bonança a tempestade se um medonho choro súbito deante os olhos se apartou desfez-se a nuvem negra e se um sonoro bramido muito longe o mar soou luz v 60 aqui se observa como um pesado aguaceiro vem a bater as ondas encapeladas ouvindo-se contudo por muito tempo o surdo rumor que elas produzem como feras malgrado seu subjugadas pelo chicote do domador mais desenvolvida é a descrição da tempestade no indico n esse mar é conhecida a parte que fica entre a cabeça de madagascar e as seixeles pelos frequentes cyclones e golpes de vento que assoltam e tornam perigosa a navegação é pois há reja nos mares da índia luz sexta 6 que o poeta coloca o temporal o qual começa como é sabido por uma pequena nuvem que desponta no horizonte e dentro em pouco tocada pelo vento com vertiginosa velocidade ocupa toda a atmosfera a impetuosidade e o repente do assalto não dão tempo a manobras muitas vezes é necessário picar os mastros se o cyclone se não encarrega de isso o mar cava-se em ondas desencontradas e altíssimas e os ralómpugos e coriscos vêm augmentar o terror eis estas chinas sucessivas da terrível tragédia pintadas pelo mestre o vento cresce de aquela nuvem negra que aparece da grande e subita procela não esperam os ventos indignados que amanhã nascem a vela grande mas juntos dando n ela em pedaços a fazem no romper da vela anal pendente toma grão sama de água pelo bordo os balanços que os mares temerosos deram a anal em um bordo os derribarão os marinheiros nos altíssimos mares que cresceram a pequena grande de um batel mostra a poçante anal anal grande quebrado leva o mastro pelo meio coeça e toda alagada agora sobre as nuvens o subiam as ondas agora a ver parece que desciam as íntimas entranhas do profundo luz cesta setenta a setenta e seis os ventos que lutavam como touros indômitos bramando mais e mais a tormenta acrescentavam pela miúda enchar-se assoviando raló múmpugos medonhos não cessavam feros trovões luz cesta oitenta e quatro mas não são apenas os traços guerras da descrição que reproduzem a exacta verdade até nas mais pequenas minudências se mostra rigorosa exactidão os ventos são noto tru de desola de desolação e são substituídos pelos maçaricos as almas do mestre como lhes chama a poética imaginação dos marinheiros que vem augmentar com os seus pios lamento a tristeza do espectáculo as alcione e as aves o triste canto levantaram os définos namorados entretanto lá nas covas marítimas entraram fugindo a tempestade e ventos duros que nem no fundo os deixa estar seguros luz cesta setenta e sete isto é perfeito isto é inexedível e contudo a mais ainda a descrição de outro fenômeno do mar que posta em prosa ocuparia o lugar de honra no melhor tratado de meteorologia é a das trombas marinhas em este fenômeno em que as nuvens do mar sorvem as éguas do oceano começa a levantar se no ar um vapor sim e subtil fumo e do vento trazido rodear-se de aqui levado um cano ao polo sumo se via tão delgado que enxergar-se dos olhos facilmente não podia da matíria das nuvens parecia ia-se pouco a pouco acrescentando e mais que um largo mastro se engrossava aqui se estreita aqui se alarga quando os golpes grandes de água em si chupava estava se coas ondas ondeando em cima dele uma nuvem se espessava fazendo-se maior mais carregada coa cargo grande de água em si tomada qual roxa sanguizuga se enche e alarga grandemente tal a grande coluna enchendo augmenta a si e a nuvem negra que sustenta mas depois que de todo se fartou o pé que tem no mar a se recolhe e pelo céu chovendo enfim voou as ondas torna as ondas que tomou mas o sabor do sal lhe tira e tolhe luz v 19 a 22 quem escreveu isto foi bravais foi fitz roy não foi luiz de camões camões tudo vê de tudo fela ao fogo santelmo chama lume vivo que a maritima gente tem por santa em tempo de tormenta e vento esquivo de tempestade escura luz v 18 também fela nas correntes marítimas cujas leis eram pouco conhecidas dos primeiros navegadores causando-lhes muitos embaraços ainda hoje no canal de moçambique se não pode contar com a corrente ou antes deve-se esperar que ela seja sempre contraria porque como no mar tudo são mudanças tão depressa correm as éguas ao norte como no dia seguinte correm ao sul e com tal velocidade que vencem muitas vezes a força do vento regular é pois a corrente como descreve o poeta tão possante que passar não deixava por diante era maior a força em demasia segundo para trás nos obrigava do mar que contra nós ali corria que por nós a do vento que assoprava luz v 66 67 superior a meteorologia é a ciência astronômica de todas a mais necessária ao homem do mar é ela que lhe ensina a conhecer onde está a que parte do vasto oceano o levaram os ventos e correntes é ela que lhe mostra o caminho a seguir no meio da vasta solidão estava esta ciência bastante atrasada no tempo do poeta pois que reinava ainda o errado sistema de ptolomeu mas este sistema é por ele descrito tão exatamente que um abalizado professor contemporâneo ao ter de explicar o nas suas lições de cosmografia nunca deixava de citar a descrição de camões ptolomeu fazendo da terra centro e moveu de todo o universo colocava a lua o sol os planetas e as estrelas em outras tantas esferas concêntricas a ela e que sobre um eixo que passava pelos seus pôlos giravam com velocidades diversas todas estas esferas eram envolvidas por uma última o império e lam do qual estava o ser infinito pois quem cerca em derredor este rotundo globo e sua superfície tão limada redeus luz x 80 começando pois a enumerar as superfícies concentricas cujo conjunto forma o sistema diz camões este orbe que primeiro vai cercando os outros mais pequenos que incitem que está com luz tão clara radiando que a vista cega e a mente viu também impírio sinomeia luz x 81 seguisse o primeiro móvel debaixo deste ser que o lou que não anda outro corre tão leve e tão ligeiro que não se enxerga eu mobile primeiro luz x 85 vem depois os dois cristalinos e logo o céu das fixas entre as quais o poeta não se esqueceu de nomear as doze constelações zodiacais bem como as outras mais notáveis do firmamento este outro de baixo esmaltado de corpos lisos anda e radiantes que também n ele tem curso ordenado e nos seus hexes correm cintilantes se veste e faz ornado co largo cinto de ouro que estelantes énimas doze traz afigurados aposentos de febo limitados por outras partes a pintura as estrelas fulgentes vão fazendo a carreta a sinosura endramada e seu pei e o drago casiopeia orionte o cisne a lebre os cães anal e alirá luz x 87 88 seguem-se por sua ordem os céus dos sete planetas então conhecidos contando n esse número o sol debaixo deste grande firmamento o céu de saturno de uputar faz logo o movimento e marte abaixo o claro óleo do céu no quarto assento e vinos mar curio ou com três rostos debaixo vai diana luz x 89 em seguida a lua vem finalmente os quatro elementos o fogo e o ar o vento e a neve os quais jazem mais adentro e tem coamar a terra por assento luz x 90 e esta descrição que é completa há por todo o poema alusões ao firmamento e aos seus brilhantes luzeiros espectáculo maravilhoso e divino em que se enlevam os olhos do marinheiro durante as longas horas da noite citaremos apenas a alusão ao cruzeiro do sul lá no novo hemisferio nova estrela não vista de outra gente que ignorante alguns tempos esteve em certa guela luz v 14 a qual se segue logo a alusão àquela parte do firmamento perto do polo sul onde as estrelas são mais raras e que os astrônomos modernos chamam o seco de carvão a parte menos rutilante e por falta de estrelas menos bela do polo fixo luz e biden para acabarmos com a astronomia de camões diremos ainda que nem sequer se esqueceu ele de falar da náutica parte pratica ou aplicação de aquelia ciência a navegação a qual mais diretamente ensina o marinheiro a ver em que parte está luz v 26 isto é a pôr o ponto na carta pois que nos fela do novo instrumento do astrolabio invenção de subtil juízo e sabio luz v 25 que servia como hoje o sextante para tomar do sol a altura luz v 26 sexta está já cansada a pena de fazer transcripções é tempo de pôr termo a este trabalho e ainda não temos percorido toda a escala de variadíssimos tons com que Luiz de Camões teceu a sua harmoniosíssima composição sobre as coisas do mar falaremos ainda antes de terminar da geografia ciência que o poeta possuiu em subido grau e que como a astronomia e a meteorologia é também essencialmente necessária ao marinheiro os luseadas são por si só um completo tratado da ciência da terra não há ponto conhecido no mundo do século 16 de que o poeta não fale assignando a cada um a sua feição geográfica característica a sua especialidade etnográfica mas as suas descripções têm ainda a particularidade de serem essencialmente marítimas efetivamente ao marinheiro o que mais importa saber depois da posição dos loggers é a forma com que elas se apresentam vistos do mar forma que o marinheiro precisa de gravar na memória para poder distinguir uns dos outros montes cabos praias ou enseadas aliás muito semelhantes para isto servi-se muitas vezes o navegador da comparação com objetos conhecidos e foi de certo ele quem inventou os nomes de sombreiro barrete de s philip bonete de jockey nariz de nelson e tantos outros para designar e reter na memória a forma de certas saliências da superfície e da terra banhadas pelo mar ora nas descripções geográficas de camões notasse que ele procura muitas vezes dar o relevo da costa e que que sempre refere a ela a descrição dos outros loggers notáveis do interior por modo que as suas descripções são preciosíssimas para um roteiro e ensinam muitas conhecências do debucho da costa luz x 120 conhecimento altamente necessário ao navegador não se esquece também o poeta de notar qualquer circunstância cujo conhecimento seja eu te a ela o navegante como os prodactos da terra a maior ou menor facilidade de se achar em mantimentos a qualidade dos portos etc não sendo possível transcrever todos os loggers dos lusiadas que tratam de geografia porque seria preciso copiar dezenas e dezenas de estâncias citaremos apenas alguns poucos exemplos e seja o primeiro a descrição da Europa entre a zona que o cancro senhora é meta septentrional do sol luzente e aquele a que por fria se arreceia tanto como a do meio por ardente jaz a soberba Europa a quem radeia pela parte do arcturo e do ocidente com suas salsas ondas o oceano e pela austral o mar mediterrano da parte de onde o dia vem nascendo com azia se avizinha mas o rio que dos montes refeios vai correndo na lagoa meutes curvo e frio as divide e o mar que feiro e horrendo viu dos gregos o irado senhorio onde agora de troia triunfante não vê mais que a memória o navegante lá onde mais de baixo está do polo os montes e perboreus aparecem e aqueles onde sempre sapra éulo e co nome dos ventos se enobrecem aqui tão pouca força tem de apolo os raios que no mundo resplandecem que a neve está continuo pelos montes gelado o mar geladas sempre as fontes luz terceira 6 7 8 a esta descrição geral da Europa seguisse a especial dos seus peisas como não as podemos descrever todas lembraremos a da Itália da terra um braço vem ao mar que cheio de esforço nações varia sujeitou braço forte de gente sublimada não menos nos engenhos que na espada luz terceira 14 a de Espanha eis aqui a nobre Espanha como cabeça da Europa toda contingente na intesta e ali parece que quer fechar o mar mediterrano onde o sabido estreito se enobrece com o extremo trabalho do tebano com nações diferentes se engrandece cercadas com as ondas do oceano luz terceira 17 18 e a de Portugal eis aqui que saicome da cabeça da Europa toda o reino lusitano onde a terra acaba e o mar começa e onde Febo repousa no oceano luz terceira 20 veja-se como em duas palavras se demonstra a importância do porto de Moçambique esta ilha pequena rei em toda esta terra certa escala de todos os que as ondas navegamos de Quiloa de Mombassa e de Sofala e por ser necessária procuramos como proprios da terra de Abitalá Luzi 54 e como com outras duas se descreve a ilha de Mombassa estava a ilha a terra tão chegada que um estreito pequeno a dividia uma cidade eniela situada que na frente do mar aparecia como por fora ao longe descobria regida por um rei de antiga idade Mombassa é o nome da ilha e da cidade Luzi 103 a grande ponínsula indostânica esse teatro de tantas glórias nossas é pintada assim Eilam do Indujás e Aquem do Ganji um terreno muito grande e assais famoso que pela parte austral o mar abrange e para o norte o hemódio cavernoso jugo de reis diversos o constrange a varias leis alguns o vicioso mafoma alguns os ídolos adoram alguns os énimas que entre elas moram lá bem no grande monte que cortando tão longa terra toda azia discorre que nomes tão diversos vai tomando segundo as regiões por onde corre as fontes saem donde vem manando os rios cuja grão corrente morre no mar indico e cercam todo o peso do terreno fazendo oxersonezo entre entre e outro rio em grande espaço sai da larga terra uma longa ponta que no regaço do mar com ceilão insula defronta luz sétima dezessete dezoito e dezenove nomeia depois o poeta as principais nações indianas e não lhe escapa lembrar a serra dos guetes que é uma boa marca por ser visível de muitas léguas ao mar aqui se enxerga lá do mar undoso um monte alto que corre longamente servindo ao malabar de forte muro com que do canará vive seguro da terra os naturas lhe chamam guete luz sétima 21 22 e ao passar pelos seus portos não se esquece de notar o fenômeno a que os modernos geógrafos franceses dão o nome de rai de maré que em alguns de eles se observa principalmente em madrasta do mar a enchente subita grandíssima e a vazante que foge apressurada luz x 106 falando de adem lembra o poeta a circunstância bem conhecida de nunca lá chover a secada em pedra viva onde chuva do céu se não deriva luz x 99 e estas duas palavras pedra viva são por si só uma completa descrição de aquele herido rochedo onde já correu muito sangue português a idade ribu e camões toda a importância que esse porto tem por ser a única comunicação para os peregrinos que por mar vão a meca lá no seio eritírio não longe o porto jazda nomeada cidade meca jida se chama o porto onde o trato de todo o roxo mar mais floresce luz nona 2 3 mas a descrição verdadeiramente magnífica arrebatadora é a que abrange todas as descobertas e conquistas na éfrica asia oceania e america aquelas cinquenta estâncias do canto x 91 a 141 com as que no canto v contém a derrota de vasco da gama desde lisboa até melinde são um compendio de geografia das descobertas até ao século 16 ao leuas parece-nos que se repete para nós a mágica visão que tetes oferecia na ilha dos amores aos olhos surpresos do afortunado descobridor da índia parece-nos que vemos desenrolar se a nossos olhos o mapa imenso de tantas ilhas portos montanhas rios e promontórios parece-nos que se agitam diante do nós tantos centenares de povos e nações com os seus usos tão opostos com os seus trajos ora tão singelos ora tão complicados e custosos com a riqueza com a de suas minas ou de suas indástrias com a sua história tão cheia de cantrestes e um espectáculo deslumbrante e único que obriga o mais fervente admirador dos díneos modernos a render-se a superioridade evidente de Camões porque Camões e só ele pôde sem ser monótono nem faltar a mais escrupulosa verdade fazer de uma longa enumeração de terras e mares uma formosíssima galeria das mais variadas paisagens e marinhas porque só ele soube ser sucessivamente Claude Lorraine e Verney ficando ainda superior a estes e a todos os pintores ficando sempre o grande o incomparável o divino marinheiro Luiz de Camões sétima no mais musa no mais que a lirá tenho destemperada e a voz enrouquecida e não do canto mas de ver que venho cantar a gente surda e endurecida luz x 145 perdoe-se ao pigmeu a ousadia de aplicar a si as palavras do gigante mas na verdade para que serve continuar se houvéssemos de citar todos os loggers em que Luiz de Camões se mostrou exime o pintor da natureza e principalmente da natureza marítima teríamos de copiar coiça e todo o seu poema crimos porém que o que fica transcripto é suficiente para demonstrar a nossa acerção de que o poeta foi um marinheiro tocado da divina centelha da inspiração que lhe fez ver os grandiosos espectáculos da natureza tês como elas se manifestam é contudo de que serve esta demonstração que pode ela fazer em prol do melhoramento do ectio ao gosto literário nada acontece com a história das literaturas como com a das nacionalidades quando o espírito de uma nação está decaído quando faltam os nobres impulsos que a impelirão no seu progresso ascendente quando está morto o patriotismo que se entuplica as forças do indivíduo quando o egoísmo torpe substituiu a abnegação e o amor da pétria é então que se recordam os tempos de glória e se levantam monumentos aos riros que já não é possível imitar são os vãos lamentos dos filhos de israel captivos em bebilônia suspirando pela liberdade de sião que tão mal souberam defender e assim com as literaturas quando passaram para nunca mais voltar os seus tempos de esplendorosa fluorescência vem os comentadores estudar as obras primas mas não aparece um só que os imite onde estão hoje as penas que escreveram os lusiadas e as décadas é deixando esses monumentos que são como que as estrelas de primeira grandeza de um firmamento de eterno brilho onde estão os successers de dinis de bocage de garção de alexandre herculano de rebelo da silva de josé estevão de garret de castilho transformaram-se os lagos cristalinos em charcos nausearbundos as campinas viridentes em eridos bregas calaram-se os trinados dos roxinoes só se ouve o coachar das rãs e a consciência pública festejando o tricentenário da morte de Luiz de Camões manifesta indoloroso grito o arrependimento que sente por se ter deixado resvalar no plano inclinado do mau gosto e marca na história da literatura portuguesa o período da última decadência fim asterisco 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 end of the project gutenberg ebook luiz de camões marinheiro asterisco 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 update editions will replace the previous on the old editions will be name creating the works from print editions not protected by us copyright law means that no owns united states copyright in these works to the foundation and you can copy and distribute it in the united states without permission and without paying copyright royalties special rules set forth in general terms of use part of these licences apply to copy and distributing project gutenberg trademark electronic works to protect the project gutenberg trademark concept and trademark project gutenberg is a registered trademark and may not be used to charge for an e-book except by following the terms of the trademark license including paying royalties for use of the project gutenberg trademark if you do not charge anything for caps of this e-book complying with the trademark license is very easy you may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works reports performances and research project gutenberg e-books may be modified and printed and given away you may do practically anything in the United States e-books not protected by us copyright law redistribution is subject to the trademark license especially commercial redistribution start for license the full project gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the project gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works by use or distributing this work or any other work associated anyway with the project gutenberg you agree to comply with all the terms of the full project gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org barra license section general terms of use and redistributing project gutenberg trademark electronic works 1.a by reading or use any part of this project gutenberg trademark electronic work you in the cat that you have read understand agree to and accept all the terms of this license and intellectual property trademark barra copyright agreement if you do not agree to abide by all the terms of this agreement you must use and destroy all caps of project gutenberg trademark electronic works in your possession if you paid a fee for obtaining a cap of your access to project gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement you may obtain a refund from the person oriented to whom you paid the fee set for fin paragraph 1.a 8 1.b project gutenberg is a registered trademark it may only bastion or associated anyway with electronic work by people who agree to be bound by the terms of disagreement there are a few fees that you can do most project gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of disagreement there are a lot of fees and with project gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of disagreement and help preserve free future access to project gutenberg trademark electronic works see paragraph 1. e below 1. the project gutenberg literary archive foundation the foundation or pglaff owns a compilation copyright in the collection of project gutenberg trademark electronic works nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States if individual works are protected by copyright law in the United States and you are located in the United States we do not claim a right to prevent you from copying distributing perform displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to project gutenberg are removed of course we hope that you will support the project gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing project gutenberg trademark works in compliance with the terms of disagreement for keep the project gutenberg trademark name associated with the work you can easily comply with the terms of disagreement by keep this work in the same format with its attached full project gutenberg trademark license and share it without charge with others 1. d the copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work copyright laws in most countries are in a constant state of change if you are outside the United States check the laws of your country in addition to the terms of disagreement before downloading copying displaying performing distributing or creating derivative works best on this work or any other project gutenberg trademark work the foundation makes no representations concerning the copyright status of any country other than the United States 1. 1. you have removed all references to project gutenberg 1.1 the following sentence with active links to or other immediate access to the full project gutenberg trademark license must appear permanently whenever any cap of a project gutenberg trademark work anywhere on which the fresh project gutenberg appears or with it the fresh project gutenberg is associated is accessed displayed performed viewed copied or distributed these ebooks for the use of anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and you most no restrictions whatsoever you make up it give it away or reuse it under the terms of the project gutenberg license included if this ebook are online at www.gutenberg.org if you are not located in the United States you will have to check the laws of the country where you are located before use this ebook 1.2 IF a individual project gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by us copyright law does not contain a notice in the cat in that it is posted with permission of the copyright holder the work can backup and distributed to annual in the united states without paying any fees or charges if you are redistributing or providing access to our work with the project gutenberg associated with or appearing on the work you must comply with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the project gutenberg trademark trademark asset for fin paragraphs 1.8 or 1.9 1.3 if individual project gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder your use and distribution must comply with bot paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder additional terms will be leaked to the project gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work 1.4 do not unlock or detect or remove the full project gutenberg trademark license terms from this work or any files containing a part of this work or any other work associated with project gutenberg trademark 1.5 do not copy display perform distribute or redistribute this electronic work or any part of this electronic work without permanently displaying the sentence set for paragraph 1.1 effective links or immediate access to the full terms of the project gutenberg trademark license 1.6 You make and distribute this work any binary compressed marked app non proprietario proprietary form include any word processing or hypertext form however if you provide access to or distribute caps of a project gutenberg trademark working a format ad then plain vanilla a se or ad form used in the official version posted on the official project gutenberg trademark website www.gutenberg.org fecha parênteses you must at no additional cost for expense to the user provide a cap a minus of export a cap or minus of obtaining a cap upon request of the work its original plan vanilla a se or a form an alternate format must include the full project gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.1 1.7 do not charge a fee for access to viewing display perform cap or distribute any project gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.8 or 1.9 1.8 you may charge reasonable for caps of your providing access to distribute in project gutenberg trademark electronic works provided that item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project gutenberg trademark works the method you already use the application your replica blue taxes the fees owed the owner of the project gutenberg trademark trademark but he has agreed to donate royalties under this paragraph the project gutenberg literary archive foundation royalty payments must be paid within 60 days following it date on it you prepare or are legal and required to prepare your periodic tax returns royalty payments should be clearly marked as such and send to the project gutenberg literary archive foundation at the address specified in section 4 information about donations to the project gutenberg glitter rr archive foundation it you provide full refund of any money paid by a user or not a file in writing or by email within 30 days of illicit dts barra redas not agree to the terms of the full project gutenberg trademark license license you must require such a user to return or destroy all caps of the works possessing a physical media and discontinue all use of and all access to other caps of project gutenberg trademark works you provide in accordance with paragraph 1.f3 a full refund of money paid for all work or a replacement cap if a defect in the electronic works discover dandy ported the u dino 90 days of illicit of the work item you can apply to other terms of disagreement for free distribution of project gutenberg trademark works 1.9 if you wish to charge of your distribute a project gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set for fin disagreement you must obtain permission in writing from the project gutenberg literary archive foundation the manager of the project gutenberg trademark trademark contact the foundation asset for fin section 3 below 1.f1.f1 project gutenberg volunteers and employees expand considerable effort to identify do copyright research on transcribend proof works not protected by us copyright law in creating the project gutenberg trademark collection despite these efforts project gutenberg trademark electronic works and the medium on which they may best or may contain defects such as but not limited to incomplete in accurate or current data transcription errors a copyright or ad intellectual property infringement a defect for damage or ad armidium a computer virus or computer codes that damage or cannot buried by your equipment 1.f2 limited varhante disclaimer of damage except for the right of philip placement or if and described in paragraph 1.f3 the project gutenberg literary archive foundation the owner of the project gutenberg trademark trademark indiana dar parte distribu a project gutenberg trademark electronic work under disagreement disc disclaimer all liability to you for damages costs and expenses including legal fees iu iu agretat iu avino remedies for negligence strict liability breajof varhante or breajof contract except tose provided in paragraph 1.f3 iu agretat the foundation the trademark of nere indiana distributore under disagreement iu not belieable to you for actual direct indirect consequential punitive or incidental damage even if you give notice of the possibility of sus damage 1.f3 limited right of replacement or refund if you discover a defect in this electronic work in 90 days of receive it you can receive a refund of the money if you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from if you received the work on a physical medium you must return the medium if your written explanation the person oriented that provided with the defective work may elect to provide a replacement cap in lo of a refund if you received the work electronically the person oriented providing to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lo second cap is also defective you may demand refund in writing without further opportunities to fix the problem 1.f4 except for the limited right of replacement or refund set for fin paragraph 1.f3 these works provided to use with other warranties of unikind express or implied including but not limited to warranties of merchant ability or fitness for any purpose 1.f5 some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages if any disclaimer or limitations set for fin disagreement violates the law of the state applicable to disagreement the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law the invalid or unenforceability of any provision of disagreement shall not void delimining provisions 1.f6 indemnity you agreed to indemnify and hold the foundation the trademark owner and agent or employee of the foundation anyone providing caps of project gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement and volunteers associated with the production promotion and distribution of project gutenberg trademark electronic works harmless from all liabilities costs and expenses including legal fees that rise directly or indirectly from money of the following which do or cost or care a distribution of this or any project gutenberg trademark work b alteration mother fashion or additions or delicious to any project gutenberg trademark work and c any defect you cause section 2 information about the mission of project gutenberg trademark project gutenberg trademark synonymous with the free distribution of electronic works in formats read by the widest variety of computers including obsolete old middle and new computers it exists because of efforts of hundreds of volunteers and donations from people in walks of life volunteers and financial support the provide volunteers with the assistance they need are critical to reach project gutenberg trademark s goals and ensuring that the project gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come in 2001 the project gutenberg literary archive foundation was created to provide a secure and permanent future for project gutenberg trademark and future generations to learn more about the project gutenberg literary archive foundation and how your efforts and donations can help see sections 3 and 4 and the foundation information page at www.gutenberg.org section 3 information about the project gutenberg literary archive foundation the project gutenberg literary archive foundation is a non-profit 501 c 3 educational corporation organized under the laws of the state of mississippi and granted tax exempt status by the internal revenue service the foundation in or federal tax identify question numbers 64 if 6 2 2 15 4 1 contributions to the project gutenberg literary archive foundation text didactable to the fully extended permitted by us federal laws and your status laws the foundations business offices located 809 north 1500 west south lake city ut 84 116 8015 9618 87 e-mail contact links end up to date contact information can be found at the foundations website and official page at www.gutenberg.org barra contact section 4 information about donations to the project gutenberg literary archive foundation project gutenberg trademarks depends upon end cannot survive without widespread public support end donations to carry out its mission of increasing the number of public domain end license to work that can be freely distributed in machine readable form accessible by the wide of equipment including outdated equipment many small donations 1 dollar to cifrão 5,000 are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS the foundation is committed to comply with the laws reg letting charities and charitable donations in all 50 states of the united states compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort much paperwork can manifest or meet and keep up with these requirements we do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance to send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org barra donate while we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements we know of no prohibition against accepting and solicited donations from donors in such states who approach us of offers to donate international donations are gratefully accepted but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the united states us laws alone so empower small staff please check the project gutenberg web pages for current donation methods and addresses donations are accepted in a number of other ways including checks online payments and credit card donations to donate please visit www.gutenberg.org barra donate section 5 general information about project gutenberg trademark electronic works professor micael s hart was the originator of the project gutenberg trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone for 40 years reproduz tend distributed project gutenberg trademark ebooks with only a lose network of volunteer support project gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright note is included das we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition most people start at our website which has the main pg start facility www.gutenberg.org this website includes information about project gutenberg trademark including how to make donations to the project gutenberg literary archive foundation how to help produce our new ebooks and how to subscribe to our e-mail newsletter to hear about new e-books these to 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 Obrigado.